Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo E é muito importante você deixar o like pra mim continuar aparecendo aqui no canal, beleza? Então, meu, vamos chegar à meta de 15 mil likes pra eu continuar voltando aqui todos os dias Se não, eu não vou voltar, galerinha Vamos fazer o seguinte Hoje vai ter um novo olho, galerinha Vocês vão ver ao longo do episódio o novo olho que eu ganhei Eu não tô mostrando agora, porque vocês não podem ver agora como spoiler Mas, meu, se você gostar do olho, você deixa o like aí no vídeo E se você quer que eu derrote todos esses caras e nossos inimigos Você deixa o like no vídeo agora, pode ser? Então, é isso aí Quando eu conto até três, vocês vão cair no... No genjutsu não Vocês vão cair na força do meu olho Do meu hineshenga Então, vamos lá Três, dois, um e... Deixa o like! Fiquem com o vídeo Ai, meu Deus Eu já vou treinar com o meu avô hoje Faz bastante tempo que eu não treino com ele Eu preciso mostrar esse meu novo olho pra ele Ele não vai nem acreditar quando ele vê isso Ai, deve ter sido porque o Hagoromo acreditou em mim Quase certeza que é isso Eu quero ver as habilidades que esse olho pode fazer Meu Deus do céu Eu tô muito empolgado pra mostrar isso pra ele Eu tenho certeza que com esse olho eu tô muito mais forte Ai, meu Deus do céu Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Será que ele tá atrasado? Cadê o meu avô? Cadê ele, né? Vovô? Cadê ele? Cadê você? Onde é que tô eu? Como você apareceu ali? Você não viu? Eu, é? Eu tava atrás de você o tempo todo Vovô, eu tenho que te mostrar uma coisa Que coisa? Bom, o que você vai ver agora Tá na minha testa Eu não sei se eu posso te mostrar ou não Como assim? Eu não tava vendo você Por causa que eu tava nas suas costas Que história é essa? Cadê você? O que? O que é isso? Você gostou? Olha isso Ai, eu não acredito que o Hagoromo Deu esse poder pra você Meu Deus Você sabe que olho que é esse? Ai, eu Parece que ele é muito poderoso Mas eu nunca vi ele, entendeu? Meu Deus do céu Então é um olho novo Digamos assim? Ele parece um Um Rinnegan dourado É, mas ele tem uma cor meio laranja, vovô É, e tem o símbolo do Mangue aqui, ó Será que ele tem alguma habilidade especial? Não sei Tenta fazer alguma habilidade especial, vai Tá, deixa eu chamar o meu olho Eu vou chamar ele de Rinnegan laranja Ah, pode ser então Ah, é isso aí mesmo Vamos ver Ah Ai O que é isso? Meu Deus Quanto chakra Meu Deus do céu Meu Deus Que chakra Isso foi forte, vovô? Pera aí Vamos fazer um teste, então Vamos fazer um teste Pera aí O que? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, vovô? Calma Eu tô concentrando Meu Deus É sua armadura de Suzano Nossa senhora Vai, tenta usar agora, vai Tá, vamos ver então Ai Minha garanja Oh 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 É forte Ela penetrou um pouco Sério? Meu Deus Ela tá batendo em você Meu Deus do céu Mas parece que tem outras habilidades também, vovô Eu tenho que reforçar mais Se usando, tá? Deixa eu ver Deixa eu ver Tenta usar em outras habilidades Vai Deixa eu ver Ah 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 Tá, muito bem Essa é poderosa também Meu Deus Eu gostei dessa Olha isso Meio que Meu Deus Meu Deus Ela é realmente Ela é muito poderosa Parece que concentra o chakra em um lugar E depois explode Nossa, eu gostei muito disso Nossa, deixa eu testar mais de você Ah Nossa, olha isso Que legal Que legal Nossa senhora Quanto poder Meu Deus O Haguromo confiou mesmo em mim Esse olho, vovô Saruto Você tá Cuidado com esses poderes, hein Por quê? Toma cuidado Responsabilidades Ah Você sabe Que eu sou muito responsável Com grandes poderes E grandes responsabilidades Né, Saruto Isso não é de um filme? Como é o nome daquele filme? É... Ah Ah Esqueci o nome daquele filme O quê? O O O Ninja Aranha? É O Ninja Aranha Nossa Se eu fosse uma aranha Ia ser muito legal Mas tá Vamos continuar então, vovô Ah Vamos ver Vamos ver Essa habilidade O que é isso? Rapaz, isso não faz nada não Não Faz sim Olha pra trás O que é isso? Faz de novo Tenta fazer isso de novo Vai Ah 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 Ele é algo de chão Mas eu sinto uma grande energia Vindo dos seus pés Vovô Sabe o que eu acho Que é isso? Ah Não sei se você lembra Se você tava na vila Mas eu li num livro Que quando o Pain Matou muita gente na vila Ele precisou usar essa habilidade Pra meio que dar a vida Pra As pessoas Sim Isso mesmo Então se Muitas pessoas morrerem Eu posso usar isso pra Ressuscitar elas Mas daí eu Isso É Então toma cuidado Com esse poder Ah Eu vou deixar Esse daqui aqui Meu Deus do céu Não quero nem mexer com isso não Tá Vamos ver Tem outro? Tem mais Tem mais Tem mais Ah Deixa eu ver Esse poder Eu me lembro Ah Meu Deus Olha isso Esse chakra Meu Deus do céu Meu Ah Eu já vi esse poder Em algum lugar Eu disse É Me lembra Ah Nem quero falar Lembra o que? Lembra os poderes Daquele cara Que a gente odeia Esse poder também Esse poder aqui É engraçado Sabe por que? Já que os Os chakras Das bestas Veio do Hagoromo Então Talvez Esses poderes Que o Hagoromo Te deu Tem a ver Cara bestas Também Será? Por isso que você tem Esse poder parecido Meu Deus do céu Por que? O Hagoromo Então ele tava brincando Quando ele falou Que tinha meus poderes Ele confia em mim mesmo? Depende Mas ele ficou decepcionado Que você não tinha treinado Agora que você tem Treine agora Tem que treinar Mas eu não tive tempo Vovô Ele disse que era Pra você descobrir Todas as coisas Sobre Né Os segredos Das pessoas Que a gente tá atrás Ai tá Eu vou descobrir E agora O último Vai Muito bem Eu consigo Aguentar Vai Mas ele penetra Sua armadura? Ele penetra um pouco Entendeu? Isso que eu tô tentando fazer Não penetra a minha armadura Tá Vou ter que aumentar Meu chakra Vai Manda mais uma vez Quero muito aguentar Isso Agora tá Agora tá aguentando mais Você tem que saber Que isso aqui Tá meio assuzando De Hagoromo Então Por isso que tá Tancando também Seus poderes Ai vovô Eu precisava aprender Esse negócio aí Esse Controlar mais O meu sujano Porque eu mal consigo Controlar ele Será que com esse olho Vai ser mais fácil Controlar o meu sujano? Talvez Temos que tentar A gente tem que treinar O sujano seu também É verdade Invoca o seu Quero ver Quero ver Como que você faz certinho Você quer que eu invoque o meu? Sim Eu quero ver você O seu sujano Eu quero ver como que Então pera Fica aí atrás Que eu vou Pera aí Fica aí Tá? Tá Meu Deus O quê? Meu Deus Deixa o seu sujano Deixa o seu sujano Do Rago Você tava rindo Senhor Saruto É porque eu julguei Uma habilidade em você Ah seu safado Nossa Então você tem Muita responsabilidade né? Claro que eu tenho Meu Deus Vovô Fica parado Pra mim ver ele de frente Por favor Tá Vou ficar parado Calma Nossa Meu Deus Meu Deus Você consegue entender O que o sujano Quer dizer alguma coisa Ou ele é só uma defesa Mas Antes eu não controlava O sentimento deles Mas na verdade O sentimento desse meu sujano É o mesmo sentimento Que eu estou sentindo Entendeu? Já que eu tinha uma personalidade Dentro de mim Que estava escondida Por isso que o sujano Estava atacando pessoas Sem ele querer Então quer dizer Então quer dizer que o sujano Também tem um pouco De sentimento Sei lá Sim É o meu sentimento Entendeu? Ele faz de tudo Pra te proteger né? Sim Tenta atacar ele Pra você ver Se você consegue derrotar ele Deixa eu ver Se eu consigo te atacar Ele vai me atacar? Hum Ele vai te atacar Se eu Véi Tenta vai Vamos ver Deixa eu ver Ai Ai Ele tá te atacando Ele ataca Ele ataca Ai Meu Deus Ele é forte Nossa senhora Meu Deus Ai Ele é muito grande Meu Deus do céu Calma o sujano Eu tô brincando Suzano Pare Espere Vem cá Vem cá Meu Deus Ele te obedece mesmo Vovô Você acha que você Conseguiria me treinar Pra me aperfeiçoar Meu sujano? Eu acho que sim A gente pode fazer um sujano Parecido com aquele ali Então Talvez O meu sujano Quando eu fiz uma vez só Ele era meio que Laranja né? É então Talvez seu sujano É laranja mesmo Eu pensei que seria Que nem o meu Mas O seu sujano era roxo Antes não era? Era Mas só que esse aí Que é o do Do Hagoromo Eu tenho o meu sujano Antigo ainda Você vai se invocar Mais de um sujano? Eu sei Eu tenho duas habilidades Sujano Do Hagoromo E o meu sujano Antigo também Meu Deus Vovô Eu vou tentar juntar O meu sujano Antigo com esse sujano Aqui Mas não é melhor Você usar só o sujano Do Hagoromo Ele não é mais forte? É Mas se eu juntar Os poderes Vai multiplicar O poder dele E você consegue fazer Igual o Madra Mais Usando por vez? Isso mesmo Imagina se eu multiplicar O poder dele E fazer vários deles Ah vovô Você não pode brincar De ter olho não Vovô Por que? Ah porque você Fica muito forte Por que que tem Eu ficar forte? Ah mas dele Não dá graça Ah então Eu não posso ficar forte agora Ah Eu tô me sentindo Muito fraco Desculpa aí Você tem Quantos anos mesmo? É Dez Eu tenho mais que isso Então eu É justamente Imagina se uma criança Dez anos Ficar muito mais forte Que eu Ah Meu Deus do céu Então tu tá valendo Que hoje eu fraco mesmo? Não Não quer dizer Que você é fraco Entendeu? Tipo Perante que o meu Meu irmão Itachi Também era muito forte Só com sete anos Também já Mas mesmo assim Você não ia fraco Se eu não me engano O seu irmão Itachi Ele Ele entrou na Ambu Com sete anos Né vovô? É isso mesmo Meu Deus Por isso que eu quero Cuidar muito Do meu irmão novo Eu vou treinar Pra ele ser forte Igual o seu irmão Vovô Treina Treina mesmo Treina mesmo Quem que sabe O que vai acontecer No futuro dessa vila Quando tudo virar tecnologia Também É Tô vendo que ela tá Começando a avançar mesmo Né Uhum Talvez daqui a uns anos Tudo que a gente conhece Assim pode ser diferente O que? Uma coisa Um pacharinho Era de uma raposinha Aí Me contou Eu perguntei A história do seu irmão É verdade Que ele matou O clã O tiranteiro? Mas por Você sabe Por que né Porque ia ter uma rebelião Na vila Né Que o clã Ia se virar Contra a vila Uhum Meu Deus E também E ele escolheu Defender a vila Porque ele era Um dos integrantes Da Ambu E te defender Também né Porque eu fiquei sabendo Que o único tinha Que sobrou Foi você É Mas sabe o que eu vi Também vovô? Hum Por que que os clãs Mais fortes Como o Jumaki Sem Jumaki Todos foram Exterminados Como geralmente Eu falo Eu tenho que falar Uma coisa pra você Muito importante Saru O que? O ensinamento Que vai levar Pra toda a sua vida É isso que eu vou falar agora O que? As coisas que são fortes As coisas que são Impressionantes As coisas que são Muito poderosas As pessoas Teimem Tem medo Entendeu? Então elas querem Destruir as coisas Que são mais fortes Que elas Pois elas pensam Que pode ser destruída A qualquer momento Entendeu? Então por isso Qualquer coisa Que é mais forte Do que as pessoas Vê Elas querem destruir Ou se afastar Ou exterminar E antes no mundo do Shinobi Tinha muito isso Era muita guerra Antigamente Muito E tinha muita gente Que era forte De verdade Nossa entendi Mas vovô Você me dava pensando O que? Já que Eu meio que namoro A Tichuna Ela É a única Shinju que existe Ela e a mãe dela Na Tichunade E eu tenho Sangu Uchiha E o Jumaki Se um dia Não falando Se um dia Eu tiver um filho Com ela no futuro Ele vai ter Sangu Uchiha O Jumaki E Shinju Ah beleza Você quer fazer O Kaguio Agora Meu Deus Será que Literalmente vai ser O Kaguio Meu Deus Eu vou Eu tenho até Vou chamar até De Karuto Karuto Vai ser o nome Que deve ser a Kaguya Com Naruto Ah Ah e Sasuke Fica onde? Ah Sasuke Ah já que Sei lá Sasuke E ele vai ter também Sangue Como que é o nome? Uchiha Ryuga também Ryuga Isso Então Eles são mais Com você entendeu É pouco o Tichun que vai ter Então vai ser Karuto mesmo Karuto vai Ah não Mas ele vai ter Sangu Uchiha sim Porque eu tenho orgulho De ser do clã Uchiha Ah Pensei que você não gostava Claro que eu gosto O clã Uchiha é o melhor clã Aí Toca aí filho Opa netinho Ai Ai doeu Tá vou Ah desculpa Foi mal Tá então a gente vai treinar Amanhã que você vai me treinar O meu sujano Pra eu pelo menos Conseguir invocar ele certinho Sim Sim Agora olha só O que eu vou fazer Vamos ver Quanto você consegue correr Vem cá Correr? Vai Vem cá Saru Vovô Por que você colocou O seu sujano Vai Corre Vai Corre Corre Maldito Você vai ver Maldito